Não te dei ilusão Eu sempre quis você Tanta dor eu vou me acostumar Sem o teu amor Por você vou passar Sorrindo Sobrefujar este querer ruim Mal que me deixou profunda cicatriz Bem feliz Vou ver o sol brilhar Mas calor o amor há de enxergar Ingenuo como a flor Por você vou passar Sorrindo Sobrefujar este querer ruim Mal que me deixou profunda cicatriz Bem feliz Vou ver o sol brilhar Mas calor o amor há de enxergar Ingenuo como a flor Mas não Não, não te dei ilusão Aqui você viveu E marcou-me no peito Assim eu perdi Minha paz Minha paz E chorei Eu sempre quis você Tanta dor eu vou me acostumar Sem o teu amor Com você vou passar Com você vou passar Sorrindo Qual o amor há de enxergar Ingenuo como a flor Com você vai passar E não me deixou Com você vai passar